Interrompemos nossa programação para a transmissão da propaganda eleitoral para todas as emissoras. Voltaremos dentro... Eu passei mal aqui, eu estava ruim demais. Eu não aguentava ir daqui nesse portão. O pulmão é um bronquite asmático e o fogo, falta fogo. Eu precisei do selínio e oxigênio para poder ajudar a respirar. Eu fui me levar, dia 22, me levaram para Santa Ângela. Lá eu fui recuperando porque, sei lá, o tratamento é muito bom. Muito bem, acertou. Os médicos muito bons, os enfermeiros bons demais, preocupados com a gente. Visitavam a gente, quase 24 horas. Acho que ajuda a recuperar a saúde ou aquele carinho, aquela maneira de tratar. Assim que eu cheguei, com 24 horas, ele estava instalado aqui. Estou super bem, graças a Deus. Está aí porque é a minha segurança. Essa gestão é uma das melhores que eu já vi. Acho que a população até tem que fazer tudo para ver se ela continua. Agora hoje, graças a Deus, do que eu estava agora 20 dias atrás, eu estou zerado. Começa agora o programa do prefeito que tem competência para continuar. Nos últimos anos, Tangará da Serra viveu uma verdadeira revolução na área da saúde. Entre 2021 e 2024, Vander ativou no Hospital Municipal de Tangará da Serra os 10 leitos de UTI. Um moderno centro cirúrgico e um avançado centro de exames de imagens. Vander também construiu a unidade de saúde do Jardim Europa e Jardim Paraíso, garantindo atendimento de qualidade perto de casa. Em parceria com o Consórcio Intermunicipal de Saúde, a gestão do Vander zerou as filas de diversos exames, como ressonância e cardiologia. Cidadãos que aguardavam há anos agora têm acesso rápido e eficiente. Vander também adquiriu mamógrafo e tomógrafo de última geração e aumentou o número de médicos na UPA, contratando leitos em hospitais privados para evitar que pacientes fiquem nos corredores. Está com cinco anos que eu vinha sofrendo da hernia de disco, né? Graças a Deus, esse ano, eu consegui fazer a cirurgia. Estou sendo um bom prefeito, porque eu estou vendo aí que ele está ajudando bastante as pessoas, né? Vou votar no Vander Maçom, porque ele está ajudando bastante as pessoas. Além disso, estamos tornando o transporte de pacientes para Cuiabá mais digno, com duas vans novas e um micro-ônibus novo, garantindo conforto aos pacientes e seus acompanhantes. Era muito difícil, né? Exame em Cuiabá, cirurgia em Cuiabá. Translado daqui para lá era muito complicado, né? Então tudo isso tem mudado muito, está bem melhor, muito melhor. E o trabalho não para por aí. Vander e Eduardo têm novos projetos para a saúde tangaraense. Ele vai construir uma nova UPA, mais ampla e humana, para atender a população com dignidade. Também vai construir a nova sede do SAMU, moderna e funcional, com recursos garantidos pela emenda do deputado estadual, doutor João. Eu agradeço muito a saúde daqui do Tangará, o nosso prefeito, que tem ajudado muita gente, né? Sempre que a gente podia ter alguma resposta de alguma coisa, assim, a gente comunicava lá, e eles sempre orientavam o que estava sendo feito. Há muito tempo atrás a saúde foi bem péssima, né? A saúde é tudo na vida nossa, né? Novas unidades de saúde também serão construídas no bairro Buritis e no centro. Vander também construirá um centro de atenção psicossocial infantil, o CAPS-I, e um CAPS para atendimento adulto. Quem fez vai fazer mais! Estamos trabalhando para tornar a nossa saúde mais humanizada. É um dever da gestão pública trabalhar para cada vez mais oferecer estruturas melhores e com atendimento de mais qualidade. Para a saúde continuar avançando, vote Vander Maçom, Eduardo Sanches, 44. Bandeira é o nosso prefeito, 44, nós vamos votar. Bandeira é quem tá com a gente, 44 pra ele trabalhar. Bandeira é o nosso prefeito, 44, nós vamos votar. Já aprovou a sua competência, 44 pra ele trabalhar. Bandeira é o nosso prefeito, 44, nós vamos votar. Bandeira é quem tá com a gente, 44 pra ele trabalhar. Bandeira é o nosso prefeito, 44, nós vamos votar. Já provou a sua competência, 44, pra ele trabalhar 44, parabéns, nunca mais banho de caneco, lavar roupa na bacia por falta d'água, Tangará sofreu muito E hoje a saúde tá perfeita, hospital novo saindo na cidade, os asfaltos eram ruins demais Pensa aquela rua 1, essa 26, né? Então não tem o que mudar não, vamos em frente, Vander Maçom 44 Capital do Buraco, cidade dominada pelo Tatuzão Esses foram os apelidos nada carinhosos dados a Tangará da Serra nesta gestão Não bastasse o caos na saúde, a água que não chegou nas torneiras do Tangaraense mesmo com projeto pronto e dinheiro na conta da prefeitura A falta de obras importantes para a cidade O atual prefeito permitiu que avenidas e até bairros inteiros ficassem mal cuidados Só agora, pertinho da eleição, parece que resolveram acordar Distribuir pequenas obras em pontos variados para dar a impressão que estão trabalhando? Não se engane, querem o seu voto? Depois, é semáforo e pardal pra todo lado É upa lotada, é falta de remédio e atendimentos nos postos de saúde Ruas sujas e a buraqueira tomando conta Estão jogando lá no asfalto só pra tapear o povo Que asfalto? Na onde? Porque aqui, ó, aqui não tem asfalto Aqui nós temos pedra, cascalho, né? Aqui o que nós temos é terra, bastante O adversário parece que não percebe que na sua gestão O dinheiro público tem sido desperdiçado sistematicamente Seja com festão no salto das nuvens, para convidados VIP Conta paga pelo povo, mas que o povo não foi convidado Ou com serviço mal feito Vejam aí, nem faz muito tempo A matéria é de 2023 Capital do Buraco Tatuzão Cidade dos Semáforos Quantos apelidos, não é mesmo? Mas isso vai acabar Com o seu voto, vamos vencer as eleições Colocar Tangará nos trilhos novamente E acabar com essa bagunça que virou a prefeitura Olha, mandato Fábio e Chico As pessoas vão ter grandes obras em Tangará da Serra Vão ter orgulho de ser tangaráense E a cidade vai ser melhor para se viver Vamos juntos cuidar da nossa cidade Vote 10 Deus abençoe a todos Para crescer e desenvolver Você precisa enxergar além do alcance Eu enxergo Há dois anos atrás Eu estava aqui no lançamento do Hospital Regional O maior do Médio Norte E eu, como prefeita Vou construir aqui ao lado A Upinha Para tirar o seu filho da UPA geral E aqui deste outro lado Nós vamos construir a Clínica da Mulher Com atendimento especializado Eu vou junto com você Escrever uma nova história Com relação à saúde pública em Tangará da Serra Não tenha medo do novo Vote Karen Rocha 40 Sem medo de ser feliz Começa agora o programa Milvinha Prefeita Você se lembra que no último programa eleitoral Eu disse que iria falar, né? Pois agora é a hora da verdade Da nossa verdade Eu vou conversar com a Francisca Para ela nos explicar O que aconteceu Por ela ter ido à prefeitura E não foi nem atendida Por nenhum desses últimos prefeitos Então, Dilvinha Os dois gestores Sempre apresentaram resistência Em atender as reivindicações Do funcionalismo público Principalmente da educação Sempre que nós temos Uma correção salarial Ou uma reivindicação Precisamos nos mobilizar E cobrar que eles nos atendam Então, o que a educação mais reivindica? Questão do piso E os gestores Os dois Sempre recusaram em dialogar com o sindicato Então, o sindicato teve que se posicionar Com o estado de greve E até mesmo alguns dias de greve Para garantir os direitos na educação E garantir a educação de qualidade Para a população pangaraísta E aí, a posição da Câmara Aliás, eles estão ali Pelo povo e para o povo Como sempre A nossa Câmara Permanecia na curva Então, nós precisamos Mobilizar a Câmara Municipal Precisamos pressionar Para que viesse junto Com os profissionais da educação Para atender direitos A nossa gestão vai ser participativa Eu quero que vá lá e reivindique Nosso número é 65 É 65 É 65 É 65 É 65 E aí, eu vou queira